Fala galera, Gustavo Alvirene aqui e no vídeo de hoje eu tenho algo diferente pra vocês. Isso mesmo, hoje não é a nossa série Aprenda Mágica. Hoje eu resolvi fazer um experimento com você aí do outro lado. Ou seja, vamos fazer uma experiência juntos. E pra fazer essa experiência você vai precisar aí arrumar um baralho de cartas. É só algumas cartas na realidade. São 10 cartas, quaisquer 10 cartas. Você vai pegar aí 10 cartas que você quiser e vai trazer aqui pra frente do vídeo pra gente fazer essa experiência. Mas antes, já sabe, deixa o seu like aqui que fortalece o nosso canal, fortalece aqui os nossos vídeos. E óbvio, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. E claro, ativa o sininho das notificações porque é muito importante pra você receber assim que tem vídeo novo toda semana. Toda segunda, quarta e sexta. Então, vambora pro vídeo. Uou! Muito bem. Eu não sei se vocês sabem, mas a minha carta preferida, não do baralho tradicional, mas do baralho do tarô, é essa daqui. O mago. Exatamente. O mago. O mago é uma figura interessante, né? Por motivos óbvios, talvez, eu goste do mago? Não. Porque, na verdade, a carta do tarô, o mago, ela significa transformação. Ela significa aquele que transforma, aquele que consegue modificar e mutar coisas negativas em coisas positivas, etc. Então, nós temos aqui a figura do mago e já já ela vai ser importante pra esse experimento que nós vamos fazer aqui agora. Então, eu quero que, obviamente, você pode separar aí dez cartas de baralho quaisquer. Se você tiver aí um baralho de tarô, pode utilizar o baralho de tarô também, se quiser. Mas, o baralho tradicional funciona simplesmente, normalmente, igualmente. Então, dez cartas quaisquer. Segurem elas assim e misturem. Vai. Misture, misture, misture. Misture, misture, misture. Misture à vontade, misture à vontade. Porque eu, obviamente, aqui do outro lado, não sei que carta você está segurando aí. Mas, as cartas, na realidade, que você está segurando aí, mas eu sei que você está misturando junto comigo nesse momento. Então, continue misturando, misturando, misturando. E agora, a única informação que eu sei, aí do outro lado, é que você tem dez cartas na sua mão. Então, pra que eu não saiba nem essa informação, você, nesse momento, vai tirar uma quantidade de cartas daí. Mas não tira uma carta só, pra não ficar tão fácil. Você tira pelo menos duas cartas. Ou um pouco mais, não sei que sabe. Mas também não tire muitas. Deixa sobrar pelo menos umas quatro cartas, pra ficar interessante. Faça isso agora. Tire quantas cartas quiser. Eu vou tirar as minhas aqui. Ok. Faça como quiser. Eu já tirei uma quantidade. Fez isso? Maravilha. Agora, pode misturar novamente. Pode misturar novamente. Mistura novamente. Porque agora, nem isso eu sei. Nem a quantidade de cartas que você tem aí do outro lado, eu tenho ideia. Mas eu quero que você olhe agora, depois de ter misturado a última carta aqui de baixo. E memorize essa carta. Lembre-se dessa carta. Tá ok? Lembre-se dessa carta. Não esqueça mais. Essa carta vai ser muito importante daqui a pouco. Então, não esqueça essa carta. Como eu falei antes, o mago ia ser a carta importante nesse momento. Porque o mago, mago são, aqui ó, as letras M, A, G, O. E é justamente o que nós vamos fazer agora. Nós vamos soletrar a palavra mago assim. Pegando a primeira carta de cima e colocando embaixo de tudo. M e você faz igual. A próxima. A embaixo de tudo. A próxima. G embaixo de tudo. E a próxima, O embaixo de tudo. Fez isso? Mago. Preparado? Vamos fazer mais uma vez isso. Pegamos o M, o A, o G e o O. Fizemos isso duas vezes. E assim como a figura do mago, perceba que o mago aponta para o céu, mas também aponta para baixo. E isso quer dizer que, assim como tudo que está em cima, também está embaixo. Então, pegamos agora a primeira carta de cima e jogamos fora. Como se jogássemos para cima. Tudo que está em cima e joga para cima. E a próxima é como tudo que está embaixo. E passamos para baixo. Faça junto comigo. E a próxima, como tudo que está em cima, é exatamente como tudo que está embaixo. E passamos para baixo. E pega a próxima, como tudo que está em cima, é como tudo que está embaixo. E faça isso até terminar. Como tudo que está em cima, tudo que está embaixo. Como tudo que está em cima, é exatamente como tudo que está embaixo. Como tudo que está em cima, e aqui no meu caso, já terminei. Faça isso você. Fez? Fez. 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 Então você provavelmente tem uma carta agora em mãos. E agora eu quero que você coloque ela na palma da sua mão. Não olhe ainda. Coloca outra mão em cima dessa forma. Nesse momento você vai falar uma palavra mágica. Uma palavra mágica a que você acreditar. A minha palavra mágica preferida é abracadabra. Um dia eu vou explicar melhor o significado da palavra abracadabra. Mas hoje eu já digo para vocês que abracadabra significa puramente eu crio enquanto falo. Então se você acredita na verdadeira mágica, dá uma olhada que provavelmente a sua carta está na sua mão agora. A minha foi a dama de paus. A sua carta foi qual? Está segurando a sua carta? Deixe aí nos comentários. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo, inscreva-se no canal e deixe aqui nos comentários se essa experiência funcionou com você. E se você quiser fazer novamente, volta esse vídeo, assiste de novo. E se você quer que alguém participe dessa experiência, envia esse vídeo para essa pessoa que eu garanto que a experiência vai ser bem interessante. Nos vemos em breve.